Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu vou responder 10 perguntas que provavelmente você já deve ter feito ao considerar utilizar o Fluent CRM nas suas operações aí então, aqui eu listei as 10 principais dúvidas que eu sei que você tem se você ainda não tomou uma decisão, se vale a pena usar, se não vale a pena e por aí vai depois dessas 10 dúvidas eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão usar ou não usar, ok? então, vamos lá, para você que é novo por aqui, meu nome é Flávio, sou especialista do WordPress e esse é um vídeo onde a gente aborda conteúdo sobre o Fluent CRM que é um software de gestão de automação de marketing digital, de email marketing, ok? dá para fazer várias coisas com o Fluent CRM, tem vários vídeos aqui no canal você pode assistir eles, tá? e aproveita e se inscreve aí no conteúdo, inscreve no canal da Escola Ninja WP para você receber novas atualizações de novos vídeos aqui, tá bom? então, vamos lá primeira dúvida aqui, tá? que é, quantos e-mails o Fluent CRM é capaz de enviar? ok? então, essa é uma principal dúvida quem está procurando software de email marketing já se deparou com isso, né? e aqui é o seguinte, o Fluent CRM, ele não te limita em nenhum momento na quantidade de e-mails que ele pode enviar, ok? e aqui vale uma outra explicação, né? algumas pessoas têm algumas dúvidas do tipo ah, será que meu provedor de hospedagem vai me bloquear? e tem que ficar claro uma coisa o seu provedor de hospedagem, ele vai te bloquear se você usar o SMTP do provedor então, vou te dar um exemplo você instalou o Fluent CRM na HostGator não fez as configurações de um software de SMTP profissional e você simplesmente vai tentar usar o SMTP da HostGator sim, a HostGator pode te bloquear e pode simplesmente banir você ali do uso do envio do SMTP isso por conta que você usar o SMTP dessas hospedagens tem uma série de limitações e regras que você tem que seguir, tá bom? então, primeira pergunta ele não te limita, ok? ele não te limita a quantidade de envios então, Flávio, quem que vai me limitar, então? quer dizer que se eu instalar o Fluent CRM ele já vai funcionar, já vou poder enviar quantos e-mails eu quiser? não você não vai poder enviar quantos e-mails você quiser você tem que configurar a ferramenta para ela, de fato, enviar quantos e-mails você quiser você tem que configurar com um bom software de SMTP tá bom? então, ela não te limita, né? ela não limita a quantidade de envios, ok? quantos leads eu posso ter no meu Fluent CRM? se você tem a versão Pro do Fluent CRM você não tem limitação de leads afinal de contas, todos os leads estão dentro da sua própria hospedagem dentro do seu próprio WordPress ou seja, o Fluent CRM na versão Pro ele não vai te restringir nesse número obviamente, na versão gratuita ele tem uma limitação ali obviamente, porque existe uma versão Pro o custo é muito interessante, tá? para você que é aluno da Escola Ninja WP você pode baixar a versão do Fluent CRM Pro lá na nossa comunidade agora, para você que não é aluno e simplesmente está querendo saber das respostas na versão gratuita, sim, há uma limitação se eu não me engano, é de 100 leads ali e na versão Pro não tem nenhuma limitação, ok? então, na versão Pro não há nenhuma limitação e eu sei eu sei que provavelmente você que está assistindo já deve ter pensado aí poxa, lá vem o Flávio com mais um vídeo falando de plugin pago, tá? não se trata de ser plugin gratuito ou pago você pode usar a versão gratuita, tá bom? ele tem a versão gratuita então você pode simplesmente usar, tá? posso fazer funil de vendas? tá? sim você pode fazer funil de vendas, sim tá? para você que não sabe o que é funil de vendas são basicamente aquela estratégia na qual você entrega algo para o seu lead uma recompensa e a partir daquele momento você começa a se relacionar com ele até um dado momento que você oferece um produto ou um serviço para ele adquirir sim, o Fluent CRM você consegue fazer todo o processo de funil de vendas de uma maneira muito simples e muito fácil tá bom? quarta pergunta posso fazer funil de lançamentos? então para você que trabalha com lançamentos de infoprodutos tá procurando uma solução aí interessante para trabalhar com esse tipo de serviço sim, você pode fazer funil de lançamentos tá? é um pouco diferente de funil de vendas porque funil de vendas tende você a dar uma recompensa e o funil de lançamentos não necessariamente você entrega uma recompensa mas a pessoa entra numa sequência de e-mails previamente programados e vai recebendo aqueles e-mails devidamente feito com uma boa copy tá? e você consegue fazer tudo isso de uma maneira muito fácil e a ferramenta entrega muito bem os e-mails tá? consigo consigo monitorar né? cliques e conversões? sim todo e-mail enviado próprio aqui no caso sim tá? consigo monitorar cliques e conversões? sim você consegue monitorar todos os cliques e conversões que a ferramenta faz e aí se você utiliza o e-commerce por exemplo né? a ferramenta além de monitorar os cliques monitorar os cliques de pessoas que descadastraram ela também vai monitorar as pessoas que clicaram e compraram e ela vai te dar um relatório você enviou esse e-mail e você faturou tanto ela vai te dizer explicitamente tá? você ganhou 10 mil reais com esse e-mail que você enviou tá? não tem necessidade de nenhuma configuração especial por trás ela já faz isso nativamente basta você ter o Fluent CRM mais o e-commerce instalado ok? sim inclusive ela monitora as compras feitas dentro do e-commerce ok? então próxima pergunta consigo integrar com o Elementor? sim na versão Pro ok? na versão Pro você tem toda a integração com o Elementor à sua disposição tá? consigo fazer estratégias avançadas de e-mails? bom essa pergunta é um pouco tanto complexa né? fazer estratégias avançadas o que você chama de avançado tá? se você está dizendo que avançado é por exemplo mandar um e-mail para uma pessoa que comprou um determinado produto sim você consegue fazer isso tá? então a pessoa comprou sei lá um sapato mocassim e você quer ativar uma sequência de e-mails para aquela pessoa que comprou um sapato mocassim preto no tamanho 37 você consegue ativar toda uma sequência de e-mails quando ela comprar aquele produto você quer mandar um e-mail para quando a pessoa se matricular num curso específico você quer mandar um e-mail de boas-vindas fazer um onboarding mandar uma sequência de e-mails adicionais ali para ela ter uma boa experiência naquele treinamento sim você consegue fazer isso de uma forma muito simples né? você quer criar uma lista somente de pessoas que compraram uma assinatura na sua plataforma Premium por exemplo sim você consegue fazer tudo isso de uma forma muito fácil de duas formas se você utiliza o Padme Mbush Pro você consegue fazer isso e se você não utiliza o Padme Mbush Pro utiliza um outro plugin de membros tá? que ele não tem integração nativa você pode fazer isso pelo produto por exemplo vamos supor que a pessoa comprou o produto ali do e-commerce que se chama assinatura Premium você fala para a ferramenta quem comprar assinatura Premium migra ele para a lista de membros Premium então a ferramenta vai fazer isso para você ok? então sim agora vamos imaginar que você queira por exemplo não sei talvez você queira cruzar dados fazer coisas que dependem de plataforma de terceiro quarto quinto checar se a pessoa tem um pixel do Facebook enfim coisas extremamente intangíveis né? não é nem que a ferramenta não não que não é nem que eu vou dizer que ela não faça tá? tem que entender bem qual é a sua demanda tá? para ver como ela vai te atender por que que eu estou dizendo isso? porque o FluentCRM tem integração com API ela tem integração com ferramentas externas via WebHook então tem muita coisa tá? na ferramenta nove preciso ser um especialista para operar o FluentCRM? né? então aqui vem fica aquela pergunta né? isso vem principalmente de usuários do Maltic né? não que você tem que ser um especialista em Maltic tá? mas o Maltic ele trouxe essa robustez toda e acaba que usuários leigos né? não vão para o Maltic até pela robustez toda da plataforma e de fato o Maltic é muito robusto e há plataformas no mercado tá? como o MailChimp é hoje que você sinceramente tem que fazer uma faculdade uma pós-graduação até mesmo um doutorado para operar tá? então não o FluentCRM ele é extremamente simples qualquer pessoa com qualquer nível de conhecimento seja uma pessoa que está começando do zero consegue operar porque ele tem uma interface muito simples os passos para você enviar um e-mail é muito simples o passo para você criar uma campanha é muito simples o passo para você criar uma lista é muito simples o passo para você criar uma automação é muito simples tudo é muito simples você não tem que fazer uma faculdade um PHD ou até mesmo né? aquela pergunta clássica tá? tudo bem Flávio eu vou eu vou usar ele no meu WordPress e se eu precisar de um suporte com quem que eu converso né? então tem muita gente que é muito dependente do suporte de plataforma né? qualquer coisinha já tá lá no suporte então assim ó a plataforma é muito intuitiva você vai ver que é muito fácil de usar então é logicamente se você já tá habituado a pedir suporte toda hora pode ser que você sinta aquela coisa afinal de contas ele vai tá instalado na sua no seu WordPress não tem nenhuma empresa ali por trás tá? não tem ninguém ali entre aspas pra você pedir suporte né? um chat que você conversa com um atendente e já fale com ele afinal de contas tem o suporte da empresa né? mas o suporte da empresa é mais pra dúvidas muito técnicas que eles têm se não for dúvida técnica se for dúvidas relacionadas a como usar a plataforma ai como eu envio um e-mail por aí vai eles vão te direcionar para os tutoriais deles que estão em inglês então por esse até por esse motivo nós criamos o curso de Fluent CRM aqui na escola Ninja WP porque se você fosse aventurar nos conteúdos oficiais no blog se você não manja de inglês você vai tá mais ou menos enrolado vai perder muito tempo e não vai conseguir sair ali tirar a sua plataforma do papel tá bom? e a última dúvida aqui que eu tenho certeza que é tudo bem Flávio então você tá dizendo que a plataforma é linda maravilhosa perfeita e é pra todo mundo e etc não não tô dizendo por isso que eu coloquei essa última dúvida aqui quais são os riscos reais de usar o Fluent CRM? tá bom? e aqui ó estão respondendo? não qualquer pessoa com qualquer nível de conhecimento consegue operar beleza? agora vamos a parte qual é o risco real de usar o Fluent CRM? ok? primeiro risco real não tem um risco real tem alguns riscos reais primeiro risco real usar o Fluent CRM em hospedagem compartilhada ok? por que que isso aqui é um risco real? por que? imagine você foi contratado por uma empresa ou por um profissional ou por um expert que vai fazer um lançamento e você tem aí na sua cultura na sua empresa na sua agência que você nunca teve problemas com hospedagens compartilhadas até então você nunca teve problemas e o universo é muito bom com você entenda uma coisa mandar e-mails vai fazer com que o servidor entre em exaustão e o que que vai acontecer? imagina que você tá fazendo mandando um e-mail marketing para um expert sei lá tá mandando 50 mil e-mails tá? 50 mil e-mails vou ser generoso com você você tá mandando 10 mil o servidor pode não aguentar e quando o servidor não aguentar ele vai parar de enviar os e-mails e aí a pessoa que te contratou vai falar poxa amigo você não tá conseguindo enviar os e-mails e você não tá conseguindo enviar por quê? porque você está usando em hospedagem compartilhada então isso é um risco real tá? ele vai travar usar o FluentRM em hospedagem compartilhada fará com que ele trave beleza? segundo risco real spam ok? spam só que ao contrário de usar o meio Chimp da vida usar essas plataformas da vida né? você ao fazer spam no seu servidor de hospedagem fará de você perder a sua conta perder a sua conta de SMTP ok? seja Amazon seja meio SendGrid SendBlue não importa tá? isso vai fazer você perder então se você tá com aquela mentalidade que vai comprar uma lista no mercado livre e vai fazer um milhão de reais com um disparo porque você comprou uma lista com um monte de gente bacana médicos ali desculpa te decepcionar você vai frustrar e você não vai fazer nenhum real tá? não vai fazer nenhum real por quê? porque entenda uma coisa essas listas que são vendidas no mercado livre são listas feitas por robôs robôs ficam simulando possíveis e-mails ali joga tudo no Excel com bilhões de e-mails e você que é um leigo comprou achando que você estava bonito na fita beleza? terceiro risco real aqui ok? terceiro risco real tá? o seu SMTP não é capaz de enviar para toda a lista então você veio todo bonitão instalou o FluentCRM por sua conta em risco tá? não fez um planejamento não fez nada falando ah plugin aí o Flávio tá falando eu vou me virar aqui e vou dar conta de tudo sozinho tudo bem se você é um autodidata entendo assim como eu também sou autodidata mas entendo uma coisa tá? você só tem que você só tem que tomar uma atenção ao planejamento será que o seu SMTP é capaz de enviar para toda a lista? o que eu tô querendo dizer com isso? todo SMTP tem limitação limitação diária de envio será que o seu SMTP não importa qual seja SendBlue SendGrid seja Amazon não importa você tem que olhar qual é a limitação dele imagine que você foi contratado por um cliente por um expert para enviar para 50 mil pessoas e o seu envio diário o seu envio diário é 10 mil e você tem que enviar e-mail naquele dia então para 50 mil se o seu limite é 10 mil você vai conseguir enviar 50 mil em 5 dias imagine isso só que você é um autodidata não se tocou é o bonzão foi lá e tocou barco vendeu o negócio para o cliente e descobriu que vai demorar 10 dias para enviar toda a base do cliente falei puta merda se fosse lá na empresa fui na onda do Flávio se fosse na empresa na RD ou na MailChimp ou onde que for eu teria enviado essa galera não teria problema nenhum eu fui assistir o vídeo do Flávio ele me convenceu de usar o FluentRM agora não envio e-mail eu tenho que enviar 100 mil e-mails aqui hoje não é que o Flávio não está te falando o Flávio está te falando sim só que você não prestou atenção ou pulou essa parte por isso que isso aqui vai ficar registrado então são riscos reais que existem não fazer um planejamento do servidor correto Flávio qual é o servidor correto para o meu caso tá depende eu não sei qual é o seu caso tá eu não sei qual é o seu caso não sei se você tem um milhão de leads 500 mil leads não sei 10 mil leads 200 mil leads não sei tá não sei qual é o seu caso tá de todo jeito você tem que planejar qual é o servidor correto qual quantos envios eu consigo fazer com o meu SMTP como eu faço para aumentar aumentar a minha taxa de envios diários e por aí vai tudo isso vai fazer você ter sucesso tá ah Flávio será que não vale a pena então eu usar uma outra plataforma própria né será que não vale a pena entenda uma coisa tudo isso aqui que eu estou falando para você tudo isso você vai fazer uma única vez a partir do momento que você planejou sabe o envio diário colocou no servidor certo etc você vai ter dias lindos de envio agora você pode optar por contratar uma empresa proprietária enfim e pagar a mensalidade que ela está impondo para você e aí você não vai ter problema nenhum ok mas entenda uma coisa a mensalidade vai bater na sua porta todos os meses tá e você fazer o trabalho certo do jeito certo você vai fazer uma única vez depois que fez isso você pode usar a ferramenta ali sem pagar nenhuma mensalidade não para usar a ferramenta você vai pagar a mensalidade no caso para o SMTP que tem um custo de 90% mais barato ok então espero ter respondido as suas dúvidas tá espero que agora você faça uma tome uma decisão consciente vou usar não vou enfim vale a pena não vale etc tá bom se você tomou a decisão que você quer trabalhar com fluência RM que faz mais sentido para você lembre-se que dia 26 nós estamos lançando o treinamento do Fluency Rino lá na plataforma da escola Ninja WP juntamente com o fim da Black Friday ou seja se você ainda não se inscreveu na escola Ninja WP você tem até o dia 26 após o dia 26 o preço vai normalizar e aí acabou mesmo tá não adianta procurar depois não adianta ah eu perdi porque não tive oportunidade enfim tá é a sua chance de entrar para a última última turma com esse preço promocional tá bom espero que você tenha gostado de eu ter respondido essas dúvidas para você e até o próximo vídeo e aí